E fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo, meu! E dessa vez eu dou pra vocês mais um vídeo de Wag Wars. E, mano, nesse vídeo eu estou junto com a Duda Brinha da Boladinha. Oi! Oi! Então, amor, você está pronto pra perder? Estamos, capitão! Sim! Que bosta! Não é nada? Droga! Qual mapa que é esse aqui mesmo? Vocês sabem qual mapa? Instrumento, né? É isso aí, tem outro cara que a gente sabe quem é. É o... O Shinx. É uma galinha. O frangão, deixa eu... O frangão, tá ligado? O bicho já está indo louco, já! Ih, rapaz, eu vou junto com ele! Nossa! Esse é prestativo, que tem uns caras que vêm junto que... Ô, meu Deus do céu! O frangão é bom, então? Ô, o frangão já está nativo aqui, está com uma picareta. Ele já está indo atacar já, fi! Meu Deus! Não, é que é prestativo mesmo! O que está aqui protegendo, senão... Esse cara começa com uma picareta de gold. Ah, deve ser kit. Vem, fi! Pula aí! Que anta! O frangão, joga os dimas aí! Ah, ele está levando, eu acho. Está levando? Está levando. Tem um cara atrás! Tem um cara atrás, amor! Tem um cara atrás! Amor, tem um cara atrás! Vem, vem, vem! Protege aí! Vai, vai! Rebenta esse lixo! Lixão! Foi! Mas tem um rarinho, tem um rarinho! Calma! Deixa esse cara aqui! Aquele aqui foi para o Void também! Ah, fi! Quer invadir o bonde aqui? O bonde é pesado! Ah, fi! Você respeita! Pesado! Nós de frangão! O frangão está dando sorte! O frangão já pegou diamante! Esse é prestativo mesmo, hein? Não, porque é verdade, não é verdade, amor! Tem uns caras que tem que... Meu pai amado, mano! É mais ruim que nós! O funendo casinha no jogo também! Sim, é tipo isso! Que é mais ruim que nós dois! E quando o cara é mais ruim que nós dois, aí você fala... Meu Deus do céu! É que foi isso! Está complicado a situação mesmo do povo! Povo bonito! Eu já estou com uns imãs aqui! Eu quero pegar as... Nossa, que susto! Olha, ele já destruiu um ovo! Olha, o bicho é doido mesmo! Meu Deus! Foi o frangão? Frangão, não! Gente! Não, está aqui! Ah, tá! Ele foi morto! É, ele morreu, mas ele destruiu o ovo! Vixe! Ô, como ele... Ô, frangão! Você destruiu uma família sua! Poxa, frangão! Vacilo, hein? Esse daí é sem coração! Sem coração! Não tem problema! Fazer o quê, né? Ele destruiu o doidinho? E? Ele destrói sempre que ele... Sei lá... Do... Do estreva! Traidor! Ih, nem cara vindo! Não, ele mata! Vai, frangão! Olha! Frangão é bom no PVP! Ah, não! Aí, filho! Esse daí... Esse daí é o frango! Esse é prestativo! Olha o verdadeiro! Esse é o frango! Olha, o bicho está indo doido! Mais doido! Mais doido mesmo! Tem um cara na costinha dele! Frangão, vou te ajudar, frangão! Não, frangão! Esse me abandona aqui, frangão! Nossa, mas matei! Morreu! Um por um! Seu lixo! Um por um! Não tem que essa, não! O frangão destruiu o outro! Meu Deus! O importante é que o frangão está na prestatividade! O bicho só quer eliminar mesmo! O bicho está doido! Fala lá! O cara mandou que essa é uma gíria deles lá! Alex é o personagem feminino! Ele está dando risada do coisa! Não sabemos o que é essa aí, não! É alguma gíria deles lá! Eu entendi sim! Está difícil! Deve ser alguma zoação deles lá! Tipo, tá... Não, não sei! Enfim! Se alguém sabe o que é isso, comentei para nós aí! Eu acho difícil! Nós não sabemos muito bem algumas gírias aí, não! Você é burrão! Desculpa, gente! Nós é burrão! Deu umas gírias aí que nós temos, né? É! Eu tenho cinco dimas, amor! Você tem quanto? Tenho quatro! Beleza! Vamos dar o upgrade aqui! Nós está inútil aqui! Na verdade, nós não está fazendo nada! Não! Eu estou botando o upgrade! É, você está... Eu sou inútil! Tu que está... Desculpa, gente, sociedade! Aqui, pega aqui, amor! Tenho cinco dimas! Eu vou no... Ganhamos! O Prangama matou o último cara! Eu nem vi que era o último cara! É o Prangama! Então, amor, como ser carregado no Eclore? Por um cara só! É uma experiência... É uma experiência muito emocionante! Recomendo! Meu Deus! Que doideira! Que doideira foi essa? Mas vamos para a próxima partida! Essa foi muito rápida! Então, galerinha! É o seguinte! Eu estava esquecendo de gravar! Meu Deus! Acontece! Em todo o melhor país acontece isso! Já vou destruir um ovo aqui já! É, todo o melhor país! Começa que andamos destruindo um ovo! Como que não é isso que começa? Claro! Tem que começar com o estilo! Você também, hein, pô! Agora eu mato um Q1! Nossa, não consigo bater nesse! Ah, filho! Isso não é matar, não! Me respeita! Pô, não! Eu eliminei o time! Valeu! Falou! É nóis! O cara fala que eu estou de hacker? Como? Eu fiz a ponte aqui, ó! Claro, mano! Oxi! Você é hackzudo! Olha a ponte aqui, ó! Você viu, hein? Eu sou tão bom que os caras já estão me confundindo com hacker! Para com isso! É verdade, mano! Vamos fazer o quê, né? Habilidades são para poucos! Habilidades? Não, não tem habilidades, amor! O quê? Chegou o nosso ovo! O cara aqui! Meu Deus! O cara aqui! Eu não vi ele! Meu Deus! Calma aí, mano! Mano, o cara... O cara tá de fly! Tá de fly? Ah, então é esse que é o hacker? Não é eu! Sim! O cara tá de fly mesmo? Sim! Ele tá de fly! Ele não fez ponte! Ele é lá da reala ilha! É verdade! Muito divertido nós ganhamos de um hacker! Vamos... Relaxa, mas vamos tentar! Vamos tentar! Ai, meu Deus! Não tem... Não é ativado nada aqui! Sim! É... Só cortar tudo isso pelo menos, porque é o seguinte... Porque eu não tenho tempo para ficar digitando muito... É... Nossa, eu fiquei... Eu realmente fiquei muito triste agora, porque, tipo... Eu fiquei triste! Ok! Ok! Vocês estão vendo, né, galera? É o seguinte... Mor, vamos ter que ruxar! Não adianta nós ficar aqui, porque, tipo... Não adianta nós ficar aqui! O cara tá aqui de novo! Mano! Mano! Ele vai me matar! Não! Para! Não! Não! Chega! Sério isso! Beleza! Beleza! Mano! Ai, velho! Qual que é a graça de usar hacker? Não, vamos combinar aqui! No Minecraft ainda! Vamos descobrir, ó! Eu sei que alguém que me assiste... Eu tenho quase certeza que alguém que me assiste já usou hacker! Eu tenho certeza de que todo mundo já usou hacker! Eu posso garantir que eu nunca usei hacker na minha vida! Para não dizer que eu nunca usei hacker para não ser um cara... Que nunca usou! Eu usei macro! Mas macro é no teclado! Tipo, não é um programa que eu abaixo! Como Fly ou alguma coisa assim! Mas, tecnicamente, no Minecraft é um bagulho ilegal, porque é cliques automáticos! Mas, enfim... Qual que é a graça? Não, não, não dá graça! Não dá graça, ó! Mas, bom! É isso aí, galerinha! Eu espero que o fundo do coração tenha gostado dessas partidas! Não, não vou finalizar! Vamos para a próxima partida! Bom, galerinha! Novamente nesse mapa medieval! Espero que dessa vez, né, meu amor? E não tenha hacker! Porque é chato! Olha, eu vou aqui risando para Goku! Principalmente Fly, porque, tipo, no começo o ovo não é protegido! O cara sai voando e quebrando os óbios! Tipo, what the fuck? Easy! Nossa, vou aqui instalar uns... uns hack boladão! É, tipo... Só? Tipo, o cara tem que ser muito ruim mesmo! Tem graça! É, tipo isso! É, aquela partida tá de animo, mas não tem problema! Essa aqui não vai ganhar, porque... Na verdade, não sei se não vai ganhar! Não vai ganhar mais! É, vamos tentar ganhar! É, dupla dos amores! Eu acho que a gente não vai ganhar, mas tudo bem! Eu já vou ruxar para outra ilha de novo lá! Vou ser bem desses! Vai lá! Né? Eu vou lá! Vou pegar bloco! Eu vou pro meio, senão a gente não vai ficar com Iron aqui! Uhum, pode ir pro meio, peixão! Dá nada! Dá nada! Se quebrar o ovo, nós ganhamos sem o ovo mesmo, porque... Mas é doidão! Mas é nóis! Esse cara vai proteger se ele protegeu ou... Não, ele não tá protegendo! Eu só queria uma espadinha só pra eu matar eles! E aqui? Meu Deus, eu sou muito ruim! Só pra eu matar tudo! O que que você fez, não? Eu caí aqui sem querer! Eu fiquei andando pra frente, pensando na parede! O que que você tá fazendo na minha vida? Que festa! Ficou perdidona, tá ligado? Tipo isso! É isso que dá pra ficar! Dois meses sem pegar uma licorna! É! Olha só! Eu preciso de fazer aqui, quase... 31! Mais um pouco! Olha aí, só preciso pegar a comida agora! Ah, o cara tá protegendo lá! Vou ter que fazer uma picareta! Ferru! Eu não queria fazer picareta! Tristeza, meu Deus! Eu não vou ir pro meio! Pode ir, irmão! Fazendo picareta aqui! 10! Pronto! E aqui nós pegamos uma espadinha! Agora eu preciso pegar a comida! Vai, amor! Eu confio! Ah, amor! Vai arrebentar todo esse bicho aqui, mano! Não confio muito! Não confio! Como assim? Pode confiar! Pode confiar que eu vou conseguir! Pode confiar? Pode confiar que eu vou conseguir! É, a última vez eu consegui isso! O problema foi aquele hacker! Esse hacker! Tá bom, então eu confio! Pode confiar! Ah, não! Pera! Não! Pera! Não! De novo! Não! Tô com um coração! Ah, tá! Eu achei que era outro hacker! Falei, ah, não! Não, não! Eu tava chegando no meio e o cara me matou! Daí veio um outro e me defendeu! Ué, mas ele te matou, daí ele te defendeu! Não! Tem... Chegou um outro de outro time! Ah, tá! Ele me salvou! Quebrei! Nossa, mano! Ah, mas matei! Caraca, velho! Me deu um combo monstro! Matei! Eita! Mas, nossa! Eu fiquei com o meu coração! Tipo, não sei se foi lag que aconteceu! Tá vendo o Senhor agora? Quero eliminar o outro! Quero eliminar o outro! Será que eu eliminei o time? Não! Não, eliminei! Saiu dali, quer dizer que eu eliminei, né? Sim, sim! Eliminei um time! Eu sou muito boa! E... Oh! Eu acho que você... É? Você quase não quis confiar, né? Antes eu confiai? Eu falei que eu confiava! Não muito, mas eu confiava! Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né, gente? Você acha que vocês namoram pra ter um... Né? 100% motivação? Tipo... Nossa! Você vai conseguir! Eu tô torcendo aqui pra você! Nunca! A próxima time que tu for assim, eu falo isso, tá bom? Tá bom! Vocês estão vendo, né? Exatamente desse jeito de nós! Tá bom! E ó, daí é fumo motivação! Aí sim! Com certeza! Vamos pro meio, então, Mori? É, não tem pra onde nós ficarmos? O jeito é pro meio mesmo! Não tem! É, tipo isso! Eu vou fazer um armador de pano... Eu aqui, olhando o Iron brotar! Tá ligado? Tipo isso! Vou fazer um armador de pano aqui, pra ficar um pouco protegido! Traz bloco! Traz bloco? Tá bom! Tô pegando bloco! E tô indo pro meio! E vem pra... Esses dimas... Bom! Enfim, tô... Voltando! Tô indo aí! Eu nem sei onde eu me... Ah, aqui eu mei! Pode voltar! Que eu fico! Fica esperta! Caso alguém me mate, provavelmente ele vai usar a ponte! Então... Entendeu, né? Deixa eu ativar os bagulhos aqui... Aqui, aqui! Bora, tá ativado! É essa! Matei um! Deixa eu ativar o diamante... O que tá acontecendo que eu tô matando tanta gente? Eu não tô conseguindo entender isso! É, eu sou teu amuleto da sorte! Meu Deus! Só pode mesmo! Eu sou teu amuleto da sorte, Marcos! Amuleto da sorte? Eu não consigo ir pro outro lado aqui! Tá, desisto! O que você tá fazendo? Eu não consigo... A galera no vídeo aí tava me xingando! Ué! Que eu não tava conseguindo... O que você tava fazendo? Eu tava tentando subir no negócio e eu não tava conseguindo! Vem cá, pinguim! Vem cá, pinguinzinho! Vai, amor! Eu confio! Ah, correu! Vai! Correu! Eu não vou atrás dele porque ele pode virar ali... Agora você fez isso, né? Ele pode querer virar ali e querer me matar! Isso mesmo, vai! Vai, vai, vai! Isso daqui... Isso daqui tá... Peguei o ojo dos animais, né? Tá vendo? Tô falando com isso que existe! Tigre, tem pinguim! O tigre, pinguim... Não, 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 não! Nossa, meu amuleto! Ah, não, velho! Desgraçando! Nossa, eu vou pegar aquele... Não, eu vou pegar aquele pinguim... Eu não sei, velho! Pinguim? Meu amuleto começou a fazer uns... Que isso? Eu acho que eu tô quebrando esse mouse aqui! Eu já quebro mesmo! Nossa, eu fiquei muito pistola agora! Nossa, eu morri pra aquele pinguim! Você parece que nunca quebrou um teclado jogando Skywatch comigo! É, acontece! Né? Todo mundo já quebrou um... Né? Não, eu nunca quebrei! Não? Ah, mas se você quebrar o seu teclado, você vai ser o morte, né? É! Tipo isso! O meu é só comprar outro! Aí é um pouco diferente no seu caso! É! Só um pouquinho! Um pouquinho! Deixa eu vir aqui e pegar uma espada... E eu vou voltar pra lá! Você acha que eu desisto? Eu não desisto! Sou brasileiro! Já viu brasileiro desistir de alguma coisa? Não! Já! Tá! Mas não vem ao caso! Você agora! Daquelas nós estragando! Encaça o porco! Meu Deus! Porque tem só o skin de bicho aqui mesmo! Não, não vou morrer agora! Não vou morrer! Mentira! Eu vou sim porque eu esqueci de comprar comida e eu tô com fome! Ô amor! Inteligente! Te amo! Eu tô... Eu tô voltando! Não! Para! Não sou o burrão! Tô voltando com um pouquinho de dia e um pouquinho de tudo! Tá bom! Só um pouquinho mesmo porque eu esqueci de comprar coisa pra comer! Aí meio que azedo! Pega aqui, amor! Já peguei ele pra tudo! Vocês porrubam? Bifinho! Gosto! Gosto! Gosto aí, bife! Hum! Só uma curiosidade que eu ia contar aqui pra vocês agora! É... É... É o mesmo tempo que é bullying, é o mesmo tempo que é triste, é o mesmo tempo que é engraçado! Sabe que a Duda nunca comeu um McDonald's na vida? Nem Burger King! Nem Burger King! Nunca comi! Isso é triste! Quem nunca... É muito triste! Quando eu falo isso, eu fiquei muito triste! Eu nunca comi! Eu tenho 17 anos e nunca comi! Isso, ela vai fazer 18 anos já, gente! Enfim, tadinha! Mas ela vai comer, gente! E eu vou gravar toda essa sensação dela! Vai ser um lindo dia! Eu não gosto! Eu não gosto! Meu Deus do céu! Mas se você não gostar de... Principalmente do Burger King! Aí, acaba o relacionamento aqui, galera! Eu já vou estar liberando o meu currículo, né? Pra quem quiser! Uou! 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 Você não comece! Falei nada? Você nem começa! Falei nada? Oxi! Mas é verdade isso, galera! Quem aí nunca comeu? Diz aí no comentário! Vou ficar triste por vocês! Mas é meio difícil! Hoje em dia é meio difícil! Antigamente, até... Quando eu tinha uns 12, 10 anos, eu até que era! Porque, nossa, né? McDonald's! Ah, que você, seu pinguim! Pô, mas esse pinguim joga bem mesmo! Esse pinguim joga bem! Nossa, esse pinguim... Enfim, ele sabe combar, né? Na verdade, eu não sei o que tá acontecendo... Na verdade, eu também posso contar uma coisa! Eu tô suando mais... Que um porco! Eu não tô suando! Eu tô... Eu não! Eu tô, eu tô! Acho que eu tô levando o meu limite no PVP! É, porque eu tô um porquinho! Que? Não, eu tô um banho todo dia! Tá ligado? Essa é a pior piada que eu já fiz na minha vida! Mas tudo, velho! Nossa, agora vai! Agora vai! Ah, mas eu sou besta também, né? Ele tava com maçã dourada e eu não! Eu tinha, eu não comi! Às vezes eu não uso... É, é burrão! Mô, vamos pro meio, me ajuda! É, estou cansado! Ah, se você botar o obsidian... Ah! Achei que já tinha... Fui protegido! Não, falta uma ainda! Tá uma? Uhum! Uhum! Tá uma ali! Mas eu vou pro meio pra pegar diamante! Ah! Na verdade, eu vou pegar... Eu só quero pegar uma espada e voltar pro meio! Ah, certo! Tentar de novo, né? Se aquele pinguim estiver lá... Ah, aquele... Mas agora... Mas agora ele vai morrer! Agora minha dignidade tá em jogo! Minha dignidade! De óbito dele? Oi? Assinou o atestado de óbito dele? Não, já assinei já! O caixão dele já tá preparado! Já encomendei já o paletó de madeira dele! Paletó de madeira dele! É, enfim! Já tá encomendado já, véi! Se ele estiver aqui... Rapaz do céu! Como é que você acha que depois que ele voltar aqui ele vai tá ferro, né? Mas tudo bem! E tanto coisa que ele pegou aqui já! Ah, gente! Ele tá meio perigoso hoje! Fazinho Gameplay também! Eu tô! Tô brabão! Tô mesmo! Poxa, os caras vêm aqui... Rebenta eu... E quer sair limpo? Não é assim que funciona a vida! Fazia isso! Não, já dizia o meu tio-tio-avô! Nossa senhora! Ali ele tá com a espada de dima! Não, 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 não! Não, não! Ah, não, velho! Oi, eu tô falando que esse cara tá me perseguindo! Oi, bate nele! Ah, não vale! O cara parece com uma espada de dima! Eu não amo a humildade ali com uma dima de pedra! Melhor defesa! Agora ele tá matando todo mundo! Oi? Ah, é, ué! Não gostei! Não gostei! Não! É! Poxa vida! Nossa, eu vou destruir o rodo dele! Ele é do qual time, o pinguim? Deixa eu olhar aqui! Ele é do time cinza! Cinza, né? Mas tipo, ele deve estar protegido até o zóio, né? Aquele negócio! Eu apertei, sabe? O que que leva um time a colocar a skin do mesmo jeito? Tipo... Você não sabe o que eu acabei de fazer aqui, mano! O que que você fez? Digamos que eu tenho um pouco de espada de madeira aqui, só um pouco, tá? Não! Não! Eu não compro tudo em espada de madeira! É, eu comprei! É! Acontece! Meu Deus! Toda família acontece, tá? É! Enfim! É! Você tá no meio, amor? Não! Não, eu tô aqui em cima! Eu vou pro meio de novo! Eu sou... A esperança é a minha última que morre! Eu sou... Diz Esparta! Como é que ele tá com espada de dima? Por que que você comprou tudo isso de espada de madeira? Então, é que... É... Acontece! Deixa eu entrar na maciota! Entendi! Vou entrar na maciota aqui, mano! Ah, ele tá aqui de novo, mano! Só que ele tá com espada de dima! Eu não consigo bater nele! Ele bate muito longe! Ele bate muito longe! Mor, eu tenho poder! Não vale! Eu não peito esse pinguim! Não adianta! Desisto! Eu tenho o poder! Sou um fracassado! Que poder de dima! Olha aqui pra mim! Tô olhando! Ah, tem uma espada de dima! Quero ver se matar ele! Não! Tá ligado, né? É! É que tem que matar ele! Mata aquele pinguim! Vai lá no meio! Arrebenta ele! Será que ele vai... Próxima vez que ele for pro meio, ele vai tá fuféu! Aí ferrou! Vai lá, amor! Eu desisto já! Eu vou ficar aqui fazendo as coisas! Que eu desisti! Que eu sou um lixo! Tá, é o pinguim, né? É, é o pinguim! Se eu morrer pra qualquer um ou outro, tudo bem! Mas eu tenho que matar o pinguim! Não, mas se você matar o pinguim, você mata todo mundo! Porque o único que eu morro ali é pro pinguim! Tá, ele tá com a espada de dima! Ok! Cadê ele? Ele estava no meio! Mas fica aí pegando as coisas, então! Mas vamos cuidar! Ele é o taisoeiro! Ele é o famoso pinguim taisoeiro! Jaguaras! Fia aí! Já dizia o meu avô! O jaguara é tipo lagarto! Te joga na parede sem nem ver! Não faz sentido! Mas tudo bem! Vamos embora! Ela deve estar em PVP! Nada! Ele estava matando o cara! É, eu falei! Matou! Mas é bom! Matou o Banana Beer! É o doutor Banana Urso! Eu dei o urso de banana! O doutor urso de banana! Eu tô pegando aqui o Dima! Vou fazer aqui, né? Tô pegando o Dima aqui! Pode pegar à vontade, Dima! Deixa eu fazer uma espada aqui pra mim! Eu tô dominando o meio, porque aqui nós domina mesmo, nós é nós! Malzona você, hein, mô! É! Soou demais, nossa! Tô vendo! Com essa voz aqui, dá pra ver que isso não é essa pra humanidade! Claro! Você engana os outros com essa voz! Na verdade, você é um ogro obscuro! Das trevas trevosas! Não, 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 não! Não, não, não! Tô falando? Sim! Aquelas minhas fotos no Twitter, então eu uso máscara, gente! Exatamente, cara! Vocês não sabem de nada! Eu que tô preso num cativeiro aqui, sendo obrigado a jogar de carros! Não, é Egward! Exatamente! Ele tá sendo obrigado! Em breve vai sair um vlog dele, mostrando uma arma atrás dele! Se ele estiver com cara de desesperado, não se preocupem, tá, gente? Ele tá bem! É? Não é drogas? Obrigado! Ele não está sendo obrigado a gravar vídeo, gente! Relaxa! Ai! Aqui! Mais um! Ô, amor! Teu pinguim não tá aqui no meio, não! Acho que ele desistiu da vida! Mas então ele deve estar ficando full ferro! Eu tô full ferro! Eu tô aqui pegando o Dima! Se tiver 20 Dima, já tá full ferro também, mãe! Só vem pra cá! Eu tenho 23! Não, mas eu quero papo nível 3, porque é mais ou menos! Ah, tá! Tá bom, tá! Que susto! Achei que ia destruir do meu ovo! Eu fiquei... Vou até olhar aqui! Meu Deus do céu! Ó, o time lá do banana e do pinguim lá! É! O pinguim perdeu o ovo! Não, pera! Não perdeu o ovo! Ele matou todo mundo! O pinguim tava atacando! Tô falando! Esse pinguim é bom! Meu Deus, amor! Toma cuidado! Ela acha que o meu ovo é bom! Eu destruí um, então, né? Não tá tão feio assim! Até que eu eliminei o time! Olha só! Quem vê e vê! Quem vê e vê! Pensa que eu falei que eu vou! O que... Beleza! Beleza! Cadê você, amor? Volta pra cá, então! Tô aqui no meio! Não, pegou 25, hein? Tô com 31! A ganância mata o gato! E o gato mata o homem! Eu tenho o meu ovo ferro também! Mas, amor! Eu já tenho 5 aqui! A ganância mata o gato! Eu já sou uma gata! A ganância vai me matar de primeira! Oh! Oxi! Eu sou bonita! O que é? Não sei daí! Ah, mas sim! Ah, desculpa! Eu não sou bonita! Eu sou um ovo! Tá, é um ovo bonito! Esse cara precisa de óculos, tá, gente? Precisa de óculos não! Cara, olha esse pinguim! Ele não é normal! Esse pinguim não tá de hack não! Então! Porque só tem o nosso time! Eu tô achando estranho! Deixa eu voltar pra ilha! Deixa eu voltar pra ilha! Porque, tipo, ele bate muito longe muito rápido! Mas esse é o cara é bom mesmo! Eu não sei diferenciar de hacker essas paradas! Por quê? Porque eu não jogo muito! Então eu não sei quando tem um hacker ou não! Só se eu vejo um cara voando na minha frente! Aí eu posso dizer! Nossa! Esse cara está de hacker! Não entende! Calma aí! Eu vou comprar o meu pinguim! É, ele matou mais um! Eita! Parece eu! Só que eu não uso hacker! Porque o meu é milagre mesmo! Milagre é... Pacto! Exatamente! Deixa eu pegar minha espadinha de Dima! E vão ficar tudo bonitos! Beleza! Só falta maçã dourada pra mim! E uma picareta boa! A gente pode atacar! Porque não tem graça mais ficar aqui já! Só preciso pegar uma picadinha! Deixa eu ver se não tem ninguém vindo pra cá! Não, não tem nem! Só está nós contra o pinguim! Pinguim! E o outro pinguim! Contra casalzinhos bobores! É agora, bô! Hora da verdade! Preciso de maçã dourada! Eu nem sei onde tem gold aqui! Nossa tímia! Nossa tímia! Nossa tímia! A gente vai perder com esse nome! Casalzinhos fofinhos? Casalzinhos fofinhos! Darkness das trevas obscuras! Aceito o lado negro! Pronto! Agora sim! Agora! Agora a gente vai ganhar! Digi! Sabia! Esse aí! Sabia dele no princípio! Só preciso pegar maçã! E pronto! A minha precisa de uma maçãzinha! Pronto! Então! Fiz minha picareta aqui pra arrebentar aquele cara! Tá bom! E eu tenho 18 Dima! Sobrou! Você faz uma picareta pra você também, amor! Então pera! Eu vou fazer arco! É isso! Aqui! Agora eu pego mais bloco! Porque bloco vai enfim! Eu preciso só fazer umas maçãs! Esses caras tão vindo pra cá? Ó! Eles vão vim pra cá! Eles tão aqui e pronto! Tá! Eu só tenho que pegar... Hum? Flash! Pega a flash que eu vou pegar umas maçãs douradas aqui! Ih! Eles tão com flash também! Ou é você que atacou? Não! Eles! Eu tô sem flash! Os caras vão me matar no arco! Eles tão com arco com power! Eu morri! Eu vou morrer! Mor, sai daí! Socorro! Vem cá, amor! Eu vou morrer! Meu Deus! Ai, cara! Ah! Eu tô preso! Calma aí, amor! Eu preciso recuperar minha vida! Tô voltando! Mor! Tô aqui! Todos me vão aqui! Socorro! Ah! Morri! Perdemos! Não! Ah, velho! Eu não consigo matar esses caras! Eu tava riva ainda! Ah, mas esses caras já mataram já todo mundo! Ah, mano! Ah! Que saco! Ah, os caras vão tampar aqui! Ih! Perdemos, amor! Sacanagem! Esperança é a última que morre! Não, mas eles vão quebrar! Isso porque ele tá bom! Lá, quebrado! Acabou, gente! Ai, caralho! Ninguém vai entrar aqui! Deixa eu rotear minha morte aqui! Não! Ah! Que chato, mano! O time dos pinguins ganharam! Mas é injusto! Oh, aquele arco me deu! O cara deu muito dano com o arco em mim! Eu joguei muito mal! Como sempre! Eu destruindo tudo! O time! Mas eu sei que a linha errada! Fui no coração e espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se gostou desse vídeo, deixe aquele like buradão! E até a próxima! Que eu vou deixar o Frowee! Fui! Fui! Fui!